Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, Sol de Justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e luz reparai a criação novamente. Dá-nos no tempo aceitável o coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme tudo o que em nós há de mal, e é bem maior que o pecado o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos em prece. A vós, trindade e clemente, com toda a terra adoramos. E no perdão renovados, um canto novo cantamos. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos nós aqui reunidos nesta primeira semana da quaresma, terça-feira, para ouvirmos, meditarmos com a palavra de Deus. Você já está cumprindo os preceitos quaresmais? Já está ligado naquilo que é necessário o bom cristão fazer? Esmola, jejum, oração? É isso, meu irmão. Vamos fazer a nossa parte para melhorar este mundo. Ouçamos o que a palavra de Deus tem para nós no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando orar, diz, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que a força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe perdirdes. Vós, portanto, orai assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com efeito, se perdoardes as faltas uns dos outros, também vós perdoará o Pai que está nos céus. E se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, No contexto do Sermão da Montanha, Mateus coloca o ensinamento da oração do Pai Nosso, mas já começando com algumas advertências iniciais. E a primeira delas, para que não sejamos repetidos nas nossas orações, nas nossas insistências, não porque não devemos persistir nos nossos pedidos com Deus. Mas aqui a advertência cabe quando fazemos isso para nos aparecermos, para estarmos em evidência e mostrarmos aos outros que estamos ligados com Deus, que estamos pedindo para Deus, que fazemos as nossas orações. Jesus sempre vai advertir sobre este modo. O Pai que está no céu sabe do que precisamos. Por isso, uma oração curta, mas bem feita, e de coração surte muito mais efeitos. Queridos irmãos, queridas irmãs, temos que estar também muito atentos com o ensinamento final da oração do Pai Nosso. É preciso que nós realmente saibamos perdoar aqueles que nos ofendem, porque senão não receberemos o perdão que vem do céu. Muitas vezes gostamos nós de pedir o perdão, mas não o oferecemos ou não estamos dispostos a concedê-lo às pessoas que também necessitam. Jesus nos chama a essa atenção. O Pai só nos dará o perdão se vocês perdoarem de coração os seus irmãos. Que nesta quaresma possamos também nós fazer o exercício de pedir e de dar o perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, continue nos acompanhando neste canal, continue a fazer a sua caminhada para Esmal, participando de todas as celebrações que a nossa paróquia oferece, nas comunidades e também na Matriz. Faça a Via Sacra. É preciso fazer o exercício de orar em comunidade, para que possamos nos compreender melhor e também nos ajudarmos uns aos outros. Peçamos as bênçãos deste Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Temos graças a Deus.